Música 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 A tortura e essa O dozor do minha raiva O medo do meu controle Engolir essa vergonha Se quiser continuar e pensar Que essa chance vai passar Se quiser continuar e pensar Que essa chance vai passar Agora é você quem vai Vai lá Escolhe o grau Que essa chance vai passar Que essa chance vai passar Que essa chance vai passar Se tiver que passar Que essa chance vai passar E evanescer Tudo em mão Todo em mão Temos que começar a chorar Nós somos presos Nos somos presos Nos somos presos Nos somos presos Nos somos presos Sorcer Te a desumona Te a desumona Te a desumona Te a desumona